Venda de pizza cresce no Brasil e o estado do Rio de Janeiro se destaca como o segundo maior consumidor. Em Cabo Frio, não faltam opções de diferentes formatos e sabores irresistíveis. Veja a seguir. Uma paixão mundial e que agrada a maioria dos brasileiros. Estamos falando dessa queridinha, que vai bem a qualquer hora, a pizza. A famosa comida italiana se popularizou no mundo todo e encontrou no Brasil, talvez, as suas melhores versões. E seja na Itália ou em terras tupiniquins, como em Cabo Frio, as cozinhas de uma pizzaria estão sempre assim, em ritmo acelerado para entregar todos os pedidos. O delivery cresceu muito, o delivery aumentou muito, praticamente empatando com o atendimento no local, o atendimento presencial. As pessoas hoje preferem o conforto da casa, receber a pizza em casa, receber os amigos. E se cresce o público que pede pizza, aumenta também a demanda em outros setores de uma pizzaria. É mais trabalho para os garções, motoboys e, claro, para eles, os pizzaiolos. Nós abrimos a massa na hora, massa fina, grossa. Geralmente vai a pedido do cliente. Eu amo ser pizzaiolo. Então, acho que o segredo parte daí, o amor. Você ter que gostar do que você está fazendo. Então, esse é o primeiro passo. E produto de qualidade. Já que o segredo de uma boa pizza está no amor, talvez esse seja o melhor alimento para se compartilhar em família. O Ângelo, por exemplo, trouxe os filhos para saborear essa maravilha. Faz com que a gente se reúne, né? A mesa, o próprio formato da pizza é muito sugestivo para a gente estar tudo junto, né? Enquanto família. Então, é uma coisa que a gente tem bastante hábito e gosta bastante. E se engana quem pensa que o costume de comer pizza se restringe às pizzarias. Essa tradição já ganhou todos os espaços quando falamos em fazer uma boquinha. Todos mesmo. Um estudo realizado pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil mostra que o mercado brasileiro de pizzaria registrou um crescimento de 499% nos últimos 10 anos. Bom para quem come e melhor ainda para quem faz. Nosso colonial aqui, ele tem uma produção como se fosse de um rodízio mesmo. Nós produzimos muitas pizzas por dia, tanto a la carte quanto o nosso café colonial. A pizza, né? É uma pizza que precisa ser assada com uma temperatura ideal, acima de 200 graus. Isso é o ideal, né? E o tempo é 3 minutos, é o suficiente para que seja uma pizza bem assada e não fique... e crocante, né? De acordo com o último levantamento, essa maior competitividade no setor exige que donos de negócios invistam em opções de degustação cada vez mais variadas. Nesse hotel aqui, onde a gente está, por exemplo, a pizza é um dos pratos mais pedidos do cardápio. Olha aí a nossa estrela principal sendo preparada na cozinha do hotel. Por aqui, é possível saborear um bom pedaço no restaurante do lugar ou até pedir uma generosa fatia nos quartos. O lugar segue uma tendência que não para de crescer. E se o assunto é pizza, vamos meter a mão na massa, ou melhor, no garfo, e experimentar essa delícia que os italianos deixaram para a gente. Ainda falando sobre a pesquisa no país, o nosso estado do Rio é o segundo colocado no ranking de mais consumidores de pizzas. Só perde para São Paulo. E eu e a Rafaela fazemos questão de manter esses números atualizados. O lanche que eu mais gosto é a pizza. Eu como, no mínimo, uma vez por semana, duas pizzas. Não tem jeito. Essa tradição italiana já pode ser chamada de tradição brasileira. Afinal, de norte a sul do país, quando o assunto é pizza, quase todo mundo concorda que é difícil comer só um pedacinho. Se inscreva no canal.